Toque Gostoso Cheio de poeira e de suor Eu quero um chamego remelês Eu quero ver sua correndo queixo Eu quero um chamego remelês Eu quero é ver sua correndo queixo A noite inteira vou dançar com meu benzinho Foi não foi doido um beijinho Beijo aqui, beijo acular Aquele lenga-lenga escondidinho No bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Aquele lenga-lenga escondidinho No bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Eu quero um chamego remelês Eu quero ver sua correndo queixo Eu quero um chamego remelês Eu quero ver sua correndo queixo Abre a tampona, saculeja esse pole Vai até de manhã cedo Castiga, não tenha dó Toque Gostoso Mete o dedo bem ligeiro Tô sentindo aquele cheiro De poeira e de suor Toque Gostoso Mete o dedo bem ligeiro Tô sentindo aquele cheiro De poeira e de suor Eu quero um chamego remelês Eu quero é ver sua correndo queixo Eu quero um chamego remelês Eu quero ver sua correndo queixo A noite inteira vou dançar com meu benzinho Foi, não foi, deu-lhe um beijinho Beijo aqui, beijo afo lá Aquele lenga-lenga escondidinho No bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Aquele lenga-lenga escondidinho No bem bom do escurinho Que é melhor pra se amar Eu quero um chamego remelês Eu quero ver sua correndo queixo Eu quero um chamego remelês Eu quero ver sua correndo queixo Eu quero um chamego remelês Eu quero ver sua correndo queixo Obrigado.